Mirava o verde da mata de cima do pago Sentia o peso na vista e tinha razão A única voz que ouvia era o menino-nano Deixar a sua família pelo seu patrão Meus tempos mudaram depressa Bem longe daquela tapera Lembrava do rosto da China E da gurizada do lar Tocava o combate dos dias Mateava sólito nas noites Dormindo de olhos abertos Vivendo só pelo depois Tanta vida pela aurora Na batalha por um lugar Corcoviando o campo afora Até onde fosse chegar O lenço no pé do pescoço Sangrando pela liberdade Nas sombras desse fim de mundo Por cada pedaço de carne Correndo no meio dos bichos Trazendo no peito a desordem Lutando a guerra dos outros Contando com a própria sorte Pensando em voltar Querendo não morrer Querendo não morrer Desaparecendo a glória Desaparecendo a glória Já não se podia enxergar Os motivos de uma guerra Não serão maiores que a paz Não serão maiores que a paz Pensando em voltar Pensando em voltar Pensando em voltar Querendo descansar Querendo descansar Querendo olhar O sonho de me apilar Esperendo descansar Esperendo descansar Querendo descansar Calificando a glória Depois de descansar Fistão ội E Amém. Amém. Amém.